Olá pessoal, eu sou o Jonathan do canal Uber do Joe Nós somos do grupo AGRP Ribeirão Preto O Brasil que nós queremos é um Brasil com combustível mais barato Meu nome é Otávio Silva, eu sou motorista Uber do canal Uber do Foca E o Brasil que eu quero é um Brasil com Uber mais barato Balinha, chocolate, água Só que não, né? Menos mimimi, né galera? Eu só quero que o motorista me leve do ponto A ao ponto B É isso aí Salve, salve guerreiros e guerreiras, firmeza total Aqui é Naldo Zó de São Paulo do canal Uber Naldo Zó E o Brasil que eu quero é o Brasil com mais passageiros Com a nota de avaliação 492, 493, 495 Que venham mais passageiros bons aí, bem avaliados Meu nome é Marcelo do canal Uber do Marcelo Uber Fora da Curva E o Brasil que eu quero é um Brasil onde os passageiros compreendam Que o carro do Uber só tem 5 lugares Se for colocar mais do que 4 passageiros, o motorista tem que sair Ou seja, a responsabilidade é do motorista, a multa é gravíssima E não adianta chamar porque o motorista não vai ter a obrigação de levar mais de 4 passageiros Eu sou o Modesto, motorista do canal Vamos Mesmo aqui em Manaus E Uber, o Brasil que eu quero É um Brasil que os cancelamentos possam ser ilimitados e que não infringam Que não interfiram nas nossas notas e nas nossas avaliações Para evitar que a gente pegue corridas em ramal, em buraco Em lugares que não compensa ir, beleza? Está gostando desse vídeo? Então compartilhe com os amigos no WhatsApp, nas redes sociais Compartilhe, vamos levar adiante essa mensagem de vários motoristas aqui do Brasil Satisfação em estar aqui Eu sou o Thiago, do canal O Motorista Oficial Motorista de aplicativo desde 2015 Essa é minha? Fifilha? Minha Fifilha E eu sou o seu? É o papai É o papai E o Brasil que eu quero é um Brasil onde eu possa comer e emagrecer O Brasil que eu quero é um aplicativo que realmente seja parceiro Porque o aplicativo é só parceiro dos passageiros, né? E convenhamos, se não tiver motorista, não tem passageiro, não tem aplicativo Então vamos acordar aplicativo, valeu Floripa! Meu nome é Eduardo, eu sou motorista Uber do canal App Drivers E Uber, o Brasil que eu quero para mim hoje é um Brasil mais seguro É um aplicativo mais seguro Não quero ter que saber que a corrida é a dinheiro Quando eu estiver do lado do passageiro nota 5 que me aponta uma arma na cabeça Me assalta e ainda corro risco de morrer O país e o aplicativo que eu quero são aqueles que me gerem mais segurança Olá, beleza? Meu nome é Éder Martins do canal Piloto de Prosa E o Brasil que eu quero, ou melhor, o Brasil que precisamos é um Brasil com mais respeito O respeito é a base de tudo, se falta respeito, falta inteligência E sem inteligência, o Brasil não vai prosperar nunca Pense nisso Daí pessoal, meu nome é Diego, sou motorista Uber Tenho um canal no YouTube chamado GNV é Vida É um país que eu quero É um país com mais passageiros com nota acima de 4.92 E com isso, que venha com educação Que é o que parece que falta para alguns Parece que alguns esqueceram de frequentar a escola Tá gostando dos vídeos? Então já clica aqui embaixo em gostei Esse vídeo merece o seu like Salve bruxos, aqui é Ricardo do canal do Bruxão E o país que eu quero, o Brasil que eu quero É com menos vagabundos Tanto atrás do volante quanto no banco do passageiro Galera, vamos deixar de fazer falcatruas De usar contas fake E você passageiro, vamos deixar de dar nota baixa Para motorista que faz um bom atendimento São pais de famílias, beleza? Então, país com menos vagabundos Tanto atrás do volante quanto nos bancos dos passageiros Beleza? Esse é o Brasil que eu quero Um abraço a todos Olá pessoal, eu sou Samuel, motorista Uber e 99 Eu faço vídeos na internet para motorista e passageiro de aplicativo Eu tenho um canal que se chama Falando de Uber E o Brasil que eu quero é um Brasil com mais passageiros Com nota acima de 4.90 Meu nome é Davi, tá? Eu sou do canal DM Driver A Uber que eu quero, para mim, né? E para todos os meus companheiros É uma Uber melhor Uma Uber com mais segurança Uma Uber que dê a opção A gente escolher se quer trabalhar com dinheiro, cartão, voucher Passageiro mais consciente também Que não fique esperando o motorista no ponto de táxi Ou no ponto de ônibus cheio de gente Vá um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás Dá uma localização melhor Ajude o motorista também Ó, depois corre aqui na descrição Que vai ter o link do canal de todos os motoristas participando desse vídeo Confere lá Tem muito motorista bacana Motorista aí da sua região Dá uma olhada, assiste e prestigia Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Roberto do canal Uber em inglês E o Brasil que eu quero é um Brasil onde os passageiros solicitem um veículo Quando estejam prontos para embarcar Ou seja, aqui você vai buscar um passageiro E ele não fique te mandando uma mensagem Olá senhor motorista Eu estou acabando de me trocar Vou demorar mais uns 10 minutinhos Tudo bem? O Brasil que eu quero é esse Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Daniel Piscinato Motorista Uber Na cidade de São Paulo há dois anos e meio Tem um canal no YouTube chamado Uber 24 Horas SP E eu, Daniel, motorista Torço por um país com mais educação E principalmente com passageiros top Com nota acima de 4.92 Meu nome é Fernando Sou motorista Uber na cidade de Florianópolis há quase dois anos E o Brasil que eu quero é aquele com motoristas mais unidos Motoristas que trabalhem junto em prol da nossa categoria Pois é o que a gente mais precisa nesse momento de mudança Ainda mais agora com eleições, com regulamentações A gente precisa nos unir A gente precisa ser uma classe mais unida Esse é o meu desejo Por isso que eu trouxe vários motoristas do Brasil inteiro Para unir todos eles E cada um falar um pouquinho da sua percepção do Brasil Que eles querem, que eles esperam Ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem E até o próximo vídeo, hein? E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo